Esse homem que saiu agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé é o trabalho. No Balanço da TV, com o professor de jornalismo, Rodolfo Bonvente. Clube do Bolinha. Oferecimento. Todo prato que termina bem começa com caldos quinoa. Quinoa é melhor porque tem galinha mesmo. Mapu mata mais por muito menos. Vapte Vupte, o lençol de vestir. Vapte Vupte é um produto carambela. E no mês de aniversário da tecelagem Vânia, você gira o globo da sorte e ganha descontos de até 100%. Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Ele se chamava Edson Cury. Era descendente de imigrantes sírios e sua voz ligeiramente anasalada e seu estilo sempre de bem com a vida e reverente conquistaram o público logo no primeiro momento em que ele estreou na televisão. O início desse Edson Cury, que viria a se tornar Edson Bolinha Cury, foi na TV Celso, como o responsável por alguns flashes esportivos de um programa chamado Últimas Notícias. Depois ele passou a ser comentarista de transmissões de Telecatch. E o Edson Cury trouxe para as transmissões de Telecatch um ar mais irreverente, mais solto. Em 1967, o Abelardo Chacrinha Barbosa se desentendeu com os diretores da TV Celso e pediu demissão da emissora. Deixando vago um horário nas noites dos sábados, onde ele apresentava sua buzina e garantia para a emissora bons índices de audiência. Rapidamente, Edson Leite e os outros diretores da TV Celso foram correndo atrás de alguém que pudesse comandar um programa de auditório, que tivesse algumas características parecidas com o Chacrinha, mas que ao mesmo tempo tivesse a liberdade de desenvolver o que quisesse. pensaram em Edson Cury, porque ele tinha muitos fãs e estava desenvolvendo nas transmissões do Telecatch uma maneira muito irreverente de falar e tal. E o Edson fez um teste, a direção da TV Celso gostou muito e nascia assim a Hora do Bolinha, que começou a ser apresentado aos sábados, no horário das nove da noite, justamente logo após Os Reis do Ringo. E a música, Bolinha? Bolinha. Como é que é? Bolinha. Isso aí? Essa coisa é gozada, né? Bolinha. Bolinha. Cada hora é de você. Bolinha. 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 Vai. Virou o programa do Bolinha. Essa música, entrar na linha, era no sentido de fazer dieta ou era no sentido... Não entrar na linha, é entrar no ar, né? Aconteceu o seguinte, em 1963, o Moacir Franco tinha um programa na Excélsio e que numa brincadeira, ou se não numa necessidade, ele lançou um apelo pedindo um aparelho pedindo um aparelho ortopédico e isso cresceu de uma tal maneira e foi uma campanha que durou sete dias e sete noites. E na época, então, eu estava praticamente tentando uma chance de também fazer fora o futebol alguma coisa. E no caso, eu fiquei sete dias e sete noites trabalhando praticamente... Rodando lá. Rodando. Então, o Mazuca, ao piano, o maestro Silvio Mazuca, tinha orquestra ao vivo e tal, e foi dedilhando e inventando uma musiquinha pra mim. Então, começou assim, bolinha, bolinha, tá na hora de você entrar na linha, quer dizer, entrar no ar, né? Dali, o Osmar Navarro, um grande compositor, colocou letra, complementou com um grande arranjo e saiu a segunda parte que o povão também estava cantando agora. Cantando bem, você ganha os parabéns, cantando mal, vai cantar no seu quintal. É um negocinho simples, bolinha, tá na hora de você entrar na linha e ficou. O sucesso, na verdade, do programa aconteceu muito mais quando a TV Celso resolveu fazer um teste e colocar o programa nas tardes de sábado. Aí sim, esse se transformou no horário tradicional em que as donas de casa, em que as famílias passavam a assistir aquela alegria, aquela irreverência do Bolinha. Com seus calouros, com os artistas que vinham lançar seus discos e, posteriormente, seus CDs no programa dele. Da TV Celso, Bolinha foi pra TV Record, onde ele estreou em 1973, e de lá ele foi pra TV Bandeirantes, onde, durante quase 20 anos, comandou o Clube do Bolinha. A Hora do Bolinha, quando foi pra Bandeirantes, virou o Clube do Bolinha. Sempre nas tardes de sábado, levando a emissora, muitas vezes, a ser a vice-líder de audiência no estado de São Paulo. Brasil, carinhosamente, boa tarde. Está no ar o Clube do Bolinha, até as sete da noite, apresentando o que você espera e gosta. A partir de agora, 34 emissoras se irmanam nesta rede de muito carinho e muita audiência. O nosso compromisso é apresentar a simplicidade que você espera e que você gosta. Seis horas de atrações no Clube do Bolinha para um Brasil de audiência. O esquema do programa era muito parecido com o que a gente estava acostumado a ver em TV e o que se acostumou a ver com o Chacrinha. Bolinha fazia questão de usar roupas coloridas. E as camisas, Bolinha? Como é que criou? Criou. Hoje eu ganho muitas. Hoje eu ganho muitas camisas. São sob medida? Feito sob medida ou não? É, sob medida. Começou, na realidade, deixa eu fazer uma homenagem aqui. Faz favor. Uma senhora que já faleceu, do senhor Amiquel, da firma Bigotex. E no caso, ela um dia falou, vou fazer umas camisas para você, Cismo, não precisa se preocupar. Tira uma medida e ela mesmo inventava a padronagem. Então tem uma lenda que eu não lavava a camisa, não é bem isso. Mas tem essa lenda, né? É, que eu não lavava a camisa. Eu tinha 90 camisas naquela época, daquele tipo. E como não repetia, e eu só ia usar depois de 30, 40 semanas para frente, a primeira, né? Então, bom, sabe, vou ver de saco, um bom desodorante e tal, pendurado e tal. Mas então não é lenda, então é verdade. Mas pera um pouco. Não é lenda. Não, não, pera aí. Mas como é que você queria que eu lavasse uma camisa que o senhor ia usar depois de 50 semanas para frente? De ter as famosas boletes, as suas bailarinas, exatamente como o Chacrinha tinha criado. Muitos caloros, vários prêmios. E sempre possibilitando que o seu calouro vencedor pudesse gravar um disco. Ele tinha sempre o auxílio de uma gravadora e vários dos seus calouros vitoriosos acabaram gravando discos. Não conquistaram, talvez, a fama que queriam. Mas, enfim, há alguns sambistas que chegaram a fazer um certo sucesso, alguns grupos musicais. E, aliado aos seus calouros, Bolinha conseguia fazer a mesma coisa que Chacrinha fazia muito bem. Trazer grandes nomes da MPB que sempre diziam o seguinte. É muito bom aparecer no programa do Bolinha, porque, além dele ser muito popular, ele tem um carinho muito grande pelo artista. Nos recebe muito bem, nos dá espaço. E se a gente quiser cantar duas músicas, ele deixa. Se a gente quiser cantar três, ele também deixa. Enfim, então os artistas gostavam muito de participar desse tipo de programa. Porque o retorno, em termos de vendagem, em termos de popularidade, era muito grande. Bolinha, eu quero agradecer aqui de público, ficar muito agradecido a você, porque já te curto de casa, sou teu admirador mesmo. Acha um programa que vai direto ao coração do público brasileiro e toca tão profundamente a nós todos. Eu fico muito, muito agradecido a você por abrir esse espaço na mídia, que é um espaço muito caríssimo hoje, a gente sabe disso. Eu acho que está na hora de todos os programas fazerem isso de vez em quando. Há necessidade de homenagear aquele que faz o sucesso. E Edson Bolinha Cury fez uma carreira muito bonita na televisão, pera que tenha nos deixado ainda jovem, relativamente jovem. Obrigado, Brasil, pela crescente audiência. Mantendo o que está aqui, é bom demais. É muita bondade do povo com um programa de 29 anos, teimosamente no ar. No balanço da TV, com o professor de jornalismo, Rodolfo Bonvente. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo, estaremos juntos novamente. Próximamente! Próximamente!